No táxi do Neilton, o uso de cinto de segurança é obrigatório para os adultos. Mas se na viagem tem alguma criança, elas também ficam protegidas. A gente oferece além do bebê conforto, a cadeirinha, é com assento, né? Valdirene é mãe da Laura de sete meses. Nem imaginava que pudesse encontrar um táxi tão bem equipado em Goiânia. Ótimo! Parabéns pra ele, né? E parabéns pra gente que pega um motorista preparado. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN é obrigatório o uso de cadeirinha auxiliar, assento de elevação ou bebê conforto em todos os carros de passeio que transportam crianças de seis meses a dez anos de idade. Agora, essas regras não se aplicam para os veículos que transportam passageiros, como aqueles com peso superior a três toneladas e meia, aqueles que são veículos de aluguel e também para os táxis. Mas o Neilton faz questão de ser um taxista diferenciado. Aqui no táxi dele tem de tudo, viu? Tem balinha, Wi-Fi grátis para até cinco pessoas. Enfim, ele, os passageiros podem usar. Tem desenho para a meninada, mas acima de tudo tem segurança, né, Neilton? A gente visa trazer conforto e segurança para toda a família. Por isso, também, a SMT não multa taxistas por não usarem os equipamentos. Mas se um acidente acontecer, aí sim a responsabilidade é toda do motorista. A responsabilidade civil e penal do condutor do veículo que não usa esse equipamento de segurança, ela subsiste caso ocorra algum acidente, alguma situação que venha causar prejuízo ou dano à integridade física da criança. Então, desobrigou a questão da penalidade, da multa. Mas a obrigação civil e a obrigação penal subsiste. Os equipamentos não são cobrados nem mesmo na hora de conseguir uma autorização para rodar com o táxi. Não há previsão no decreto, porque o decreto é baseado na lei maior, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Como é desobrigado pelo Código de Trânsito, não há previsão no decreto municipal. Nos veículos escolares, os dispositivos de retenção também eram obrigatórios e deveriam estar de acordo com a idade e peso das crianças. Mas isso está suspenso. Agora, se você não se encaixa nessas exceções, fique atento. Crianças de até um ano de idade devem ser transportadas no bebê conforto, de costas para o motorista. De um a quatro anos, na cadeirinha adequada ao peso e à altura. De quatro a sete anos e meio, no assento de elevação. Daí, até os dez anos de idade, já podem ser transportadas no banco de trás com cinto de segurança. A infração é gravíssima, com pagamento de multa, sete pontos na carteira e apreensão do veículo até a regularização. E se o motorista não tiver a cadeirinha ou o bebê conforto, o passageiro pode levar a que tiver. Não é pelo fato de ser táxi que significa que não pode acontecer um imprevisto, um acidente. Então, a melhor forma é a pessoa que tem criança trazer a sua cadeirinha, o seu bebê conforto, o seu assento de elevação, que ele vai ser utilizado da mesma forma.